Cara, de novo, tem mil moleque lá, no sub-19 e sub-25. Cara, na hora da gente, tipo, escolher os mais talentosos, os mais bravos, o que eu pensei pra esse filho da puta aqui? Cara, se ele vende paçoca sob o sol... Vendia dia de chuva também? Nossa, dia de chuva era foda, mas eu vendia. Ah, tu ia pra lá na Paulista chovendo? Eu ia pra lá e começava a chover, mano. Aí eu tive até que colocar uma sacolinha na copizinha lá. Ah, pra não borrar tinta? É, não borrar tinta. Então, se o maluco vende paçoca em dia de sol, em dia de chuva, na Avenida Paulista, ele vende qualquer coisa. Com a rapaziada, Rayan Santos aqui. Hoje o podcast 918 direto de Montenegro está com um membro do núcleo Favela do 918. A gente tem o núcleo Nutella e tem o núcleo Favela. Senhor Moraes, vulgo paçoca. Bem-vindo à minha varanda de casa. Tamo junto. Tamo junto. Prazer estar aqui. Prazer também. Cara, essa cara de maloqueiro, você é de onde, mano? Sou de São Paulo mesmo. Qual a hora de São Paulo? Ali do Campo Limpo. Campo Limpo ali é quase Zona Sul ali, quase o Capão ali. Giovanni Gronk. Do ladinho do Capão. Caraca, mano. Quantos anos você tem? Fiz 18 agora, dia 27 de abril. Então, da galera que tá aqui, você é o mais novo. Mais novo. Porque de menor tem o Nes, que não chegou ainda. Vai chegar hoje, eu acho, né? É verdade. Explica pra galera. Cara, o que você fazia antes da gente trazer pra Montenegro, mano? Antes eu fazia dropshipping. Modelo de logística. É o e-commerce. E antes, tipo, pra fazer o drop que você fez, você tinha que ter uma grana pra rodar anúncio. Como é que virou o seu apelido Gabriel Paçoca? Paçoca. Então, eu não tinha dinheiro pra começar a rodar o tráfego pra minha loja. Então, não dá pra mim pedir pra minha mãe, porque ela não tinha uma condição de bancar as minhas paradas. Então, eu fui pra rua, fui vender paçoca, mano. Não tinha outra. O quê? Você ia no depósito? É, eu ia de uma docira que tinha perto da minha casa e comprava, acho que era 50 paçoca por 15 reais. Tá. Era 15 reais. Tinha até lugar mais barato, mas ali era onde mais perto. Aí, eu comprava por 15 reais e ia lá na Paulista vender. Vendia um real. É, um real cada. E aí, as pessoas paravam no sinal. É. Você vinha aqui, tipo, quero ser empreendedor. Como é que era? É, tinha... Olha o teu copo. Tinha um copo. Copyright. Tinha uma copo por trás. É, pra poder vender melhor. Tinha uma copezinha que eu colocava num papel. Era, quero ser empresário, tudo tem um começo. Passa com um real. Aí, eu pegava. E como o nicho ali da Paulista é mais empresário, essas paradas, eu acredito que lá faz com que eu vendesse bastante. Porque conectava muito com o que o cara ali que tá dentro do carro passou. O meu público perfeito era um cara branco, barbulo, loiro, olho azul, dentro de um evoque, perfeito. Eu olhava assim, já chegava, era 20 pila e duas paçoca. Ah, aconteceu aí, os caras te davam um grana assim, não nem... Ah, segura a paçoca e toma aí pra tu. Exatamente, exatamente. Às vezes dava dinheiro sem nem pegar a paçoca, era insano. Então, cara, tem gente que passa no sinal, só se faz de vítima assim, ó, tô pedindo, me dá um dinheiro, coitado de mim. Você, além de vender algo, você colocou um copyright ali, um texto ali que conectava com o teu cliente-alvo ali. Sim, sim. Foi isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha em 16 quando eu comecei. 16, mas o que te fez, tipo, despertar para esse mundo online de rodar anúncio, de vender produto digital, produto físico? Qual foi teu primeiro contato com marketing digital, com nomadismo digital? Meu primeiro contato foi com um afiliado. Caraca. Com um afiliado. Eu tava vendo lá e aí, por exemplo, o meu irmão trabalhando em uma tabacaria. Aí eu não trabalhava de nada, só que eu sempre tive vontade assim, tá ligado? De trabalhar, de ganhar meu próprio dinheiro. Mas eu não queria fazer faculdade. Aí pesquisando e tal, um dia ele comentou, mano, tem um negócio da hora, afiliado. Eu não consigo fazer isso, mas você pode, como você tá em casa, você pode correr atrás disso. E aprender do zero. Do zero. Aí eu peguei e consegui comprar um cursinho, acho que 200 reais. Comprei um curso e, mano, eu não curti muito, vou falar a verdade, não curti muito essa parada de afiliado, mas eu... Só que te deu aquele choque inicial. É, me deu aquele choque. Eu tive que ir correr atrás para conseguir vender, porque, mano, eu entrei muito, no mercado, eu pensei, eu não vou desistir agora, porque senão eu só vou estar pulando de galho em galho, entendeu? Aí eu fui até o final, consegui vender um curso e falei, mano, acho que isso daqui não é para mim, mano. Porque afiliado era o seguinte, você vendia coisas dos outros, tá ligado? Aí o que eu fiz? Eu peguei e vi o dropshipping. Aí foi que eu comecei essa minha jornada. E aí a tua vantagem, na época que você fazia dropshipping, era mais na mineração de produto, mais no tráfego, mais no copy? O que que... Você faturou quanto lá na época? No começo? Mais de um milhão. É, não. Dropshipping, sim. É mesmo? Mais de um milhão. Faturamento. Então, se você faturou mais de um milhão, qual foi, assim, a tua maior vantagem para você faturar esse milhão aí, Dropshipping? Foi mineração? Foi tráfego? Foi copy? O que que você é bom? Rapaziada, eu acho que, principalmente, eu acho que produto. Eu pegava muito... O que fez eu despertar, sim, foi pegar... Você entender qual produto funciona no mercado americano, chinês, europeu, boom, vende. O que foi fazer eu dar o boom, foi começar a pegar produto gringo, do Edspy, uma dica aí para vocês, pegar produto gringo de 2017, 2018. Tipo, é porque como os Estados Unidos estão há cinco anos na nossa frente, tem muita coisa boa deles que não é aproveitada no passado. Aí eu ia lá na Edspy e precisava lá. Filtrava Canadá, Estados Unidos, United States e... Calma aí, isso sem falar inglês. Sem falar inglês, Google Tradutor. É mesmo? Tipo, a tua escola de inglês foi o Google Tradutor. Exatamente. E você está aqui em Montenegro, está se virando e a tua escola foi o Google Tradutor. Tipo, você não fez curso lá na... Ah, eu fiz até um cursinho, só que aqueles cursos meio berreca, assim, de... Não aprendi muito não. Então, tipo, você fazia o Spy nos Estados Unidos e no Canadá em mercados maduros que já tinham, e esses produtos já tiveram sucesso, você folava e jogava aqui no Brasil e em outros países. Exatamente. Caraca. E, cara, como é que está? Você viajou para fora, não? Primeira vez. Primeira vez. Sério? Ah, você nunca tinha entrado no avião, você tinha... Era vatua. Não foi? Ah, é verdade, você nunca tinha entrado no avião. Acho que 28 horas, não sei quantas horas. Explica para a galera como é que foi chegar aqui. Você foi do Campo Limpo para Guarulhos. Uhum. De Guarulhos para onde? De Guarulhos para Istambul, acho que era o Porto de Istambul. Caraca, vocês ficaram 10 horas em Istambul dormindo no chão com o Negão e a Bel. Exatamente. Não, mas foi engraçado, foi engraçado. Negão é pica demais, né? Foi engraçado. E aí, Istambul, para a capital Pogdor, e depois vocês desceram aqui de vã? Isso, tive a experiência completa. Caraca. Como é que está sendo aí você se virar, pedir comida, tudo em inglês aí na rua? Ah, está sendo da hora, está sendo da hora, é uma experiência legal. A gente tenta arranhar assim, mas já está pegando o inglês já, não é tão difícil. Porque como é que é um país turístico, eles meio que entendem o que a gente quer, é só a gente saber entender os sinais e tal. É verdade. E outra parada, mano, é que, cara, vocês tomaram a vacina ali, né? É, de graça. Você estava junto? Estava, estava junto. Só levei o passaporte e já tomava a vacina. Quem teve essa ideia maluca assim? Aí, rapaziada, geralmente é assim, vamos tomar uma cerveja? Ah, não. Tipo, vamos tomar uma vacina? Bora, bora. Que foi vocês lá? Foi quem? Foi tu? Eu, o Negão, o Orlando. E o Rakutan? Não, o Negs. Não, o Rakutan mesmo, o Negs. O Rakutan foi também? O Rakutan. Orlando, você foi? Foi. Todo mundo vacinado. Aí, como é que foi essa ideia? Tipo, quem deu essa ideia? Foi o Negão, o Negão estava andando na rua, uma brasileira abordou ele. Falou, está dando vacina e tal. Aí, falou, é, é, foi lá no posto. Aí, a gente foi lá, levou o passaporte. Ah, foi no Network, então, tipo, abordaram ele e falou... É, porque o Negão é grandão. A mulher já viu que ela era brasileira. Aí, ela já viu que era brasileira. Dá para notar na cara do Negão que é brasileiro. Camisona, blusa do Flamengo, não tem nem jeito. E aí, ele, com aquele magnetismo pessoal todo, a pessoa foi. E ele, porra, líder de vocês, falou, Hãi, bora tomar, bora tomar aquela vacina. Eu vou tomar vacina. Eu sou o Gordão, eu vou tomar vacina. Porque ele está no grupo de risco, tá ligado? Não, vou tomar vacina. Aí, vocês tomaram lá? É, a gente foi lá e tomou vacina, tranquilo. Caraca, mano. Não tem no Brasil. Cara, e explica aí para a galera, cara, a iniciativa de vocês, é, de produto físico. O que vocês estão falando? Qual é a função tua no 918 hoje em dia? Minha função é na parte de e-commerce. Agora, a gente está lançando essa marca Kobe. E outras marcas, e outros produtos. E vários nichos. E por que a gente está comendo o teu cu para falar inglês logo? Porque logo menos a gente vai para Xangai, né? Na China. É na China, né? É, mano. E aí, vai ser gigante. E é só o começo. Vai ser gigante. É só o começo. Projeto grande. Pô, mas assim, na hora de assim, a gente... Cara, de novo, tem mil moleque lá. No sub-19, sub-25. Cara, na hora da gente, tipo, escolher os mais talentosos, os mais bravos, o que eu pensei para esse filho da puta aqui? Cara, se ele vende paçoca, sob o sol... Vendia dia de chuva também? Nossa, dia de chuva era foda, mas eu vendia. Vendia. Ah, tu ia para lá na Paulista chovendo? Eu ia para lá e começava a chover, mano. Eu tive até que colocar uma sacolinha na copizinha lá. Ah, para não borrar tinta? É, não borrar tinta. Então, se o maluco vende paçoca em dia de sol, em dia de chuva, na Avenida Paulista, ele vende qualquer coisa, mano. E outro, não era fácil não, tinha que ter persistência. Às vezes você ficava cinco, seis sinais sem ninguém comprar. E, ó, tanto é que o do Álvaro que eu peguei lá, foi... Antes de ele me parar lá, foi cinco, seis sinais sem vender nada. Mas na minha cabeça eu estava, não, vou vender, vou vender, vou vender. Aí até que ele apareceu e comprou lá as duas e cinquenta paçoca. Cinco, seis sinais dá três minutos para cada sinal, mais ou menos, né? É, por aí, por aí. Seis, dezoito, vinte minutos para ganhar um real. Não, não. Dessa daí, às vezes quando vinha, vinha bastante. Entendi. Mas tinha que estar ali na persistência. É, persistência. Mano, se você tem mente fraca ali, você não vende. Tá, e como é que você é, cara, depois de você ter faturado um milhão dos dezesseis aos dezoito, mudou alguma coisa lá na tua comunidade, na tua quebrada lá? Tipo, você conseguiu ajudar a tua família com alguma coisa? Como é que foi isso, mano? Sim, mano, sim, eu ajudei. Era, tipo, o meu principal objetivo, tá ligado? Ah, então você fazia aquilo, você queria ficar muito rico muito cedo, já pensando na tua mãe. Sim, exatamente, para arrumar a casa lá, tá ligado? Porque a casa é nossa, tá ligado? Isso aqui ainda não estava arrumado. Fez obra lá já? Tá, a gente ensina agora. Caralho, que top. Com dinheiro teu, lá do e-commerce? Sim. E é só o começo? Só o começo. Caralho, bravo, bravo. E não, isso também, eu lembro que quando você entrou, geralmente, o cara que tem a idade dele, ele entrou com dezessete, ou dezessete, sei lá. O cara que tem a idade dele, ele vai para a categoria de base primeiro, que é o sub-dezenove. Não, você foi direto para o grupo dos caras grandes, sub-vinte e cinco, você pagou. Ah, não, um cara assim, paga três mil aqui, fica aqui nesse grupinho aqui. Não, ele falou, não, na época era dez mil, pagou dez mil no meu bolso, maluco do campo limpo, capão redondo lá, pagou dez mil, você foi, já deu o tiro nesse... Pé na porta, sei que com pé na porta. Bravo, mano. Esse era o meu objetivo, querer entrar direto no... Ah, você já, tipo, já tinha esse objetivo de querer entrar no sub-vinte, porque tá naquela galera ali, brava, porque aquilo ali ia te ajudar a escalar e fazer um network mais relevo. Sim, porque dropshipping, não vou mentir, no começo é fácil você ganhar dinheiro, só que você tem que pensar a longo prazo, e ali era onde eu tinha acesso às pessoas que poderiam me ajudar, entendeu? Porque é que nem... Tem uma porrada de gente de tráfego, de contingência. Exatamente. Tem gente que sabe muito de processo. É verdade. É verdade. Então, de toda a galera que tá aqui, do 9-18, esses aqui tem um objetivo maior assim na mão. Um objetivo não, um desafio maior. Porque assim, de todo... É, isso aí, mas assim, de todo mundo aqui, todo mundo já fala inglês. Vocês aí estão ali ainda. Só que, cara, eu acredito pra caralho em vocês e, cara, é só o começo. Tamo junto, cara. Tamo junto, irmão. E deixa um conselho lá pra molecada lá que tá te vendo. Cara, fica uma porrada... Com certeza não tô aí, Bocs. Cara, eu quero fazer parte disso, né? Paseado. Como é que eu faço parte disso? Como é que eu quero fazer parte também? Mas, tipo, dá um conselho pra galera aí que tá meio que engatinhando na vida. Meu conselho é só acredita, tá ligado? Acredita no seu sonho, né? Parece clichê, mano, mas é realidade. Você foi lá, acreditou e fez aquela fé ativa, né? Quem diria que um vendedor de paçoca lá na Paulista, que tomava chuva, tomava sol, tava aqui, ó. O antinegro, tá ligado? Só acredita, mano. Corre atrás. Os outros vão falar no seu ouvido que não vai dar certo. Mas, mano, só vai, só segue o seu sonho, pai. Então esse é o nosso vendedor de paçoca favorito. Moraes, paçoqueiro. Tamo junto, é só o comentário. Ah, e outra parada. Põe aqui nos comentários o próximo que você quer que eu entreviste aqui nesse programa brabo direto do NIR. Bonito esse lugar aqui, né, pai? Pra caralho, mano. Vou tirar uma foto depois, hein? E aquele dia lá do barco, curtiu? Você já tinha andado de barco? Você não tinha andado de barco? Não, não. Ah, já tinha? Já tinha, já tinha. Mas aqui é outra coisa, né? Europa. Você foi naquela gruta? Você foi no negócio de marido? Eu dei um tibum lá na gruta. É verdade, é verdade. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é só o começo. Esse foi o Gabriel Moraes. Eu esqueço o teu nome. Eu chamo de Moraes, é Gabriel, né? Gabriel Moraes. Paçoqueiro. Tem um monte de apelido aqui. O que você achou do negão, mano? O negão é pica. O negão é pica, rapaziada. O cara tem nervo de incrível. Ele fica falando assim, você é gente minha. É, você é gente minha. Ele é gente minha. Ele é meu amigo, meu melhor amigo, meu melhor amigo. Muito bom. Ele é gente minha. E ele é natural, ele não é forçado. É tudo natural, mano. Muito engraçado. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, é só o começo. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto